Fala no professor Bruno Barros, canal Tudo Sobre Geografia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o seguinte assunto. Na Indonésia, o vulcão tem segunda erupção em três dias. Então eu vou falar tudo sobre esse vulcão que está tirando sono da população da Indonésia. Ficou interessado? Quer saber? Então vem comigo. E antes de falar sobre esse vulcão, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Tudo Sobre Geografia. É um canal voltado para aulas de geografia, atualidades, notícias como essas que estão relacionadas à geografia e atualidade. Nós trazemos aqui diariamente. E também a astronomia. Se você curte assuntos relacionados, se inscreve no canal para não perder nada. Beleza? Muito bem. Então, na Indonésia, o vulcão expeliu uma nuvem de cinzas gigante que elevou-se a uma altura de 5 quilômetros para o alto na segunda-feira, nesse dia 10. Essa é a segunda erupção em três dias. Além da fumaça que escurece o céu, há um ruído estrondoso, disseram autoridades e testemunhas. A erupção do Monte Sinabung na ilha de Sumatra ocorre após mais de um ano de inatividade. As autoridades alertaram moradores e turistas sobre possíveis fluxos de lava no fim de semana. Olha só como é perigoso esse vulcão. Sinabung, localizado em um dos países onde há mais atividade vulcânica do mundo, ficou inativo por séculos, antes de entrar em erupção novamente em 2010. Imagens da erupção matinal capturadas pelos moradores mostraram uma nuvem gigante de cinzas espessas subindo do pico da montanha de 2.460 metros em caro, Sumatra do Norte. O som foi como um trovão, durou pelo menos 30 segundos, disse um dos moradores da região. Os moradores foram aconselhados a ficar fora de um raio de 3 quilômetros do vulcão e a usar máscaras para minimizar os efeitos da queda de cinzas vulcânicas, disse a agência de vulcanologia em um comunicado. Nenhuma vítima foi registrada e uma porta-voz, a autoridade de aviação civil, disse que voos ainda operam na região. Então, essa foi a notícia da manhã, falando sobre esse vulcão que está entrando em atividade lá na Indonésia. E aí, o que você achou? Pois a sua opinião é muito importante aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!